Ah, oi, Herity. No que eu posso ajudar você? Eu tava esperando uma encomenda pra hoje, mas aí fiquei pensando onde ela poderia estar. Ah, tudo bem. Ah, vamos ver. Nome? É, Herity? Oi, aqui está. A sua encomenda foi entregue na Fazenda Sweet Apple. O quê? Era pra ser entregue na boutique da Herity, a minha boutique. Ah, tá bom, deixa eu ver aqui. Mas a encomenda era pra Applejack e ela está na Fazenda Sweet Apple. Sim, é para a Applejack, mas sou eu que vou entregar pra ela. Ah, mas esse é o meu trabalho. É um presente pra Applejack de mim. Mas e se ela abrir? Não devia ter ido pra Fazenda Sweet Apple. Ah, espera. Eu fui ao Pomar Sweet Acorn por engano. Ai, mas que alívio. Por quê? Isso seria um alívio. Por quê? A Applejack não está no Pomar Sweet Acorn. Você gostaria que eu pegasse a encomenda pra entregar pra ela? Não! É, você poderia me dar o endereço do Pomar Sweet Acorn, querida? Eu acho que vou pegar a encomenda pessoalmente. Tem certeza? Porque seria um prazer pegar. Você já me ajudou bastante, querida. Intervalo!